Ela descobre restaurantes e comidas que ninguém conhece em qualquer canto do mundo. Cristiana Beltrão, venha pra cá! Cristiana, você... Ela é irmã de quem? Vocês sabem? Posso dar uma dica. Posso tentar imitar. Ah, então imita. Deixa eu ver. Você está assistindo a Globo News, seu canal de notícias 24 horas no ar. Não? Irmã da Maria Beltrão e filha da Maria Beltrão, caçadora da mulher de 7 metros. Exatamente, 7 metros. Mamãe tem aquelas aventuras fantásticas, né? Ela já teve aqui também. É, não, eu vi. E vem cá, você... Quando era molequinha, você tinha medo da tal mulher de 7 metros? Não, a gente tinha pânico das histórias da mamãe, né? Primeiro, assim, já não era normal mamãe trabalhar com uma... Tinha uma múmiazinha de bebê atrás da mesa de escritório dela, assim. Essa vida de arqueóloga é muito apavorante, né? Então, e tinha as histórias todas que ela trazia do sertão. Mas as minhas histórias, as que sempre mais me interessavam eram as gastronômicas, né? Minha mãe falava, ah, não, deram um churrasco, resolveram dar um churrasco pra mim numa escavação. Aí eu falei, poxa, que legal, né? Um churrasco... Assim, porque a mamãe movimenta essas cidades onde ela pesquisa, né? São cidades muito pobres, ela leva, movimenta aquela economia, contrata guia, ajuda equipe e tal. Então, todos têm muito carinho por ela. Aí, no final da escavação, resolveram fazer um churrasco pra mamãe. Ela falou assim, ai, que gentis, eu só não como carne de bode. Aí o cara falou assim, mas a senhora tá vendo alguma vaca pastando aí? O que a senhora achou que tá comendo esses dias todos? Ela comeu carne de bode e os dias todos, eu não tinha a menor ideia. Carne de tatu? Carne de tatu? Ah, eu acho que... Se ela comeu, ela não sabe. A mamãe é muito básica, assim. Ela gosta de coisas muito básicas. Eu uma vez tava comendo um tatu em Campo Grande, pra experimentar. A pessoa disse, não, é que nem frango. Tudo também que eles não sabem que gosto tem. Ah, é, cobre dizem que é igual a frango, não é igual a frango. O jacaré é frango. É igual a frango, é, exatamente. Aí, quando eu já tinha comido bastante tatu, um amigo meu falou assim, você sabe que o tatu, do que que ele se alimenta? Eu falei, não, ele tá embaixo da terra, ele ó, cemitério, ele vai lá. Eu fiquei enjoado durante três dias. E depois não era verdade, porque o tatu que se come é um tatu, chamam de tatu rosa, eu acho, que é vegetariano. É vegetariano. Você já comeu tatu? Já, já comeu tatu. Que gosto tem? É, não tem gosto de frango. É difícil, né, dizer, descrever gosto de diferença, é muito difícil. Você e Maria já foram confundidas? Olha, já, já, já me cumprimentaram, eu tinha certeza que acharam que era... Ah, oi e tal, aquela coisa, mas... Já deu autógrafo? É, ainda não, mas eu podia tirar uma onda, né, eu devia começar a tirar uma onda da autógrafa. Deixa eu ver uma fotografia das duas aqui. Parece. Parece, sim. Claro que aí tem uma, basicamente tem uma diferença na foto. É, aí você não... Mas parece, sim. Vocês são gêmeas, não, né? Não. Nada, eu sou três anos mais velha. É? Realmente não dá pra distinguir. Aí como é que ficou esse negócio dos restaurantes, pelo mundo, procurando comida, como é que é? Eu acho assim, primeiro, eu acho que desde pequena eu tinha uma... eu sempre fui muito gulosa. E eu descobri, quando eu tava amamentando, por que que eu sou essa pessoa gulosa? Eu tava amamentando meus filhos. Hum, tem dois. Aí eu tava amamentando meus filhos. É, a minha mãe, muito aflita com aquela choradeira. Eu amamentei os dois por mais de um ano. E a mamãe é muito aflita. Eu falo assim, é, vocês agora tem essa história de peito, 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 tem que ficar dando peito e tal. Você, minha filha, quando era bebê, se enchesse muita paciência, assava uma banana da terra desse tamanho, você dormia uma semana. Ô, Maria! Foi assim que eu fiquei desse jeito, gulosa. E comecei a gostar de restaurante. Mas vamos aconselhar, porque deu certo essa banana. Deu certo, deu certo. Banana da terra, assado. Você tem tanto de comida, por que que banana da terra é aquela coisa enorme e banana nanita também é imensa? É, é uma boa pergunta. Boa pergunta. Mas aí? Mas aí, assim, eu acho que a vida da gente sempre... Eu tive dois exemplos de pessoas que trabalhavam muito, né? Meu pai e minha mãe sempre trabalhavam muito. E quando nós éramos pequenos, assim, já nas férias escolares, eles tentavam encaixar a gente na agenda de trabalho deles. Meu pai tinha uma conferência nos Estados Unidos, minha mãe tinha um congresso em Portugal. Então, a gente ia acompanhando e forçosamente viajava e tinha que comer fora. A gente se reunia em mesas de restaurante. Então, assim, o meu ambiente familiar foi muito próximo dessa história, né? Sempre comi as histórias mais trágicas, engraçadas e tal, da nossa família, as notícias, todas aconteceram em mesas de restaurante. Uma que eu adorei, infelizmente não participei. Foi a história mais trágica que eu já vi em mesas de restaurante. Foi o aniversário de casamento dos meus pais. Estava comemorando 35 anos de casado. Aí, resolveram fazer uma viagem para a Veneza, românticos e tal. Aí, foram escolher um restaurante sofisticadérrimo, restaurante incrível, que tinha um espelho maravilhoso, de piso a teto, 10 metros de espelho, todo trabalhado, lindo, veludos, cristais, candelabros. Era uma coisa fantástica. E aí, tiveram uma refeição maravilhosa. Minha mãe tirou mofo do casaco de pele, que ninguém usa casaco de pele só para ir para esse evento e tal. E tiveram um jantar fantástico. No final, quando levantaram assim, meu pai disse que viu tudo em câmera lenta. O casaco de pele que a minha mãe tinha pendurado na cadeira, foi escorregando assim lentamente. Puxou, tombou a cadeira, escorregou a ponta da cadeira, bateu no tal espelho veneziano do século XVII, de piso a teto, e fez assim. Despencou. O restaurante era o espelho. Conseguiram acabar com o restaurante, com o espelho histórico do século XVII, lindo, a cadeira derrubada. Essa eu perdi. Mas foi terremoto não, foi só para o casaco? Foi minha mãe. Foi sua mãe? Foi a mamãe. Minha mamãe, a bema da banana da terra. Quer dizer, ela só lembra da mãe assim, da banana da terra e a do casaco que destruiu o espelho veneziano. Gente, que loucura. Quando é que você começou a anotar comidas e restaurantes por onde você passava? Seguramente, assim, aos 15 anos, eu comecei a anotar, assim, muito, informações muito básicas, assim, mais, tipo, ah, legal para ir em casal, ah, legal para um momento executivo, legal para não sei o que e tal. Mas eram anotações, assim, muito básicas. E com o tempo elas foram ficando mais profundas, né? Eu comecei a pesquisar a origem de cada coisa que eu provava, o contexto histórico e cultural, porque eu adoro, assim, esse lado cultural da comida, né? Quantos restaurantes, você tem ideia de quantos restaurantes você já visitou? Não, quantos restaurantes, sabe que eu não contei, mas eu contei o número de pratos. Quantos pratos? Esses caderninhos que eu tenho desde os 15, a cada caderninho que eu fecho, eu conto o número de pratos. Eu já estou em 32.913 pratos, provável. Olha, você é uma esganada. Eu sou uma esganada, graças a Deus. 30, 32 mil... 1.912 ou 13 pratos, o último caderninho que eu fechei. Mas esses são todos os pratos originais ou você come feijão com arroz e põe arroz? Adoro feijão com arroz, mas, assim, esses são os de restaurante mesmo, né? Os que eu comi em restaurante. Você tem restaurante hoje? Tenho, tenho quatro restaurantes. Quantos? Quatro, no Rio. Os quatro no Rio? Os quatro no Rio. São coisas, pode falar, você está aqui? Pode falar? Pode. Bazar é meu restaurante, fantástico. E tem o Bazar, que foi o primeiro restaurante que a gente abriu há 13 anos. E depois abrimos mais três que funcionam dentro de livrarias no Rio. Que ótimo. E depois, como eu não queria... Quem tem fome de cultura vai e come também. Exatamente, exatamente. E aí, depois que começou a vir uma pressão muito grande para abrir outros restaurantes aqui em São Paulo, em outros estados, só que eu não queria ficar nessa de ponte aérea e tal, a gente abriu uma indústria que fabrica molhos e coberturas e fondis e café e faz um monte de coisa com a nossa marca. E hoje a gente vende no Brasil inteiro. Não precisa ficar na ponte aérea. Está vendo como a banana da terra... A banana da terra deu super certo. Deu outro fruto. Como foram as comidas mais exóticas que você já provou? Olha, eu não sei. Assim, tem coisas que eu não considero exóticas e as pessoas fazem assim, né? O quê? Por exemplo, tem uma comida que foi até proibida na Itália hoje, mas em alguns lugares tem uma licença especial para servir, que é a pajata ou paiata, que é uma coisa maravilhosa, que é o intestino do bezerro desmamado, que ainda não foi desmamado, quer dizer, o intestino do bezerro, aquele leite que tem dentro do intestino, talha e aí eles cortam e aquilo vira tipo um queijo, fica maravilhoso, mistura com a massa e parece o queijinho. Jojo, a manhã vai lá... Não. Mai? Não, eu sei que em Roma tem o restaurante... Roma tem, é. A senhora vai ver. 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 Você nunca foi lá comer o intestino? Tem rabada que ela chama... Tem que dizer que em todo caso tem restaurante especial. Não sei se foi proibido, mas eu sei que tem ainda. É, hoje em dia é vigilância sanitária, porque como eles vão processar essa questão do intestino e tal, papapá. Mas tem restaurante que tem a licença. Então tem restaurante que podem e fazem de... Assim, por exemplo, paiata de cordeiro não é proibida. Paiata de cordeiro. De cordeiro não é proibida. Mas também não é proibida. Você está perdendo essa de comer. É a Coda Vatinara chama aí, cara. Coda Vatinara é uma rabada, exatamente. É rabada. É rabada. É deliciosa. É a nossa rabada. É deliciosa. Adoro, adoro rabada. E se a gente pensar em feijoada, né? Que tem pé de porco. Pai um instantinho. O que é? É deliciosa mesmo. Mas assim, eu acho que essa coisa de comida esquisita é sempre um contexto cultural, né? Daquilo que você foi habituado ou não. Não, mas ó, rabada não é esquisito. Esse aí que você falou, eu acho que é. O tema tem gente. Esse com o meu destino do bicho. Comi cérebro de galo também. Nem por isso fiquei mais inteligente. Isso é boa. E uns colhões? Os colhões já. Eu também já colhão. Colhões de vários. Colhões de carneiro. De carneiro. De boi já. É ótimo. É uma moela. É. Se você não sabe o que é, não é esquisito. O problema é quando a gente sabe o que é, né? Aí fica mais estranho. É, mas parece que o coelho... O coelho. Os colhões parece que afeta muito a virilidade do carneiro. O que é mais, assim, o que você considera ou considerou estranho ou exótico? Ó, eu sempre me forço a provar até pra depois rejeitar. Mas tem um queijo que é super famoso na França que vem com larvinhas vivas. Não, ele só é bom quando vem com as larvas. E aquilo eu provei, confesso que provei, mas assim, tipo, ó, ó, chique, passei, né? Foi. Mas por quê? Aquela larva é feita do queijo. É, mas ela, né? Ela se mexe, coisas que se mexem. Eu tenho problema com coisas que se mexem. Mas se você botar na boca e ficar quietinha, ela mesmo se engole. É o tipo do queijo que você põe ele aqui na prateleira, ele só fica bom quando ele começa a andar. Opa, tá no ponto. Mas tem mais de um queijo que é assim, né? Tem, tem. Tem em outros países queijos similares, assim. São aqueles queijos fortíssimos. É, esses eu não consegui evoluir, não. O vermezinho do queijo anda assim. Ah! Esse aí você não provou uma vez só e pronto. Não, é. Eu, na verdade, assim, eu acho que a comida no Ocidente, né, nunca chega a ser muito exótica. Nem a gente no Ocidente. Pra nós, né? É. Mas várias coisas que eu provei como essa, as pessoas acham esquisitiza. Cérebro de galo, as pessoas, que isso? Ainda vem na cabeça do galo? É, vem aberto. E aquele macaquinho que tem na Tailândia, que você come e ele vive? Aquele eu não comi. Eu sou péssima de águia. Com o cérebro? É, não. Aquilo deve ser... Eu não teria nervoso de comer aquilo, engraçado. Com o macaquinho vivo embaixo? É, eu não acho que não. Falando que... Mas a larva me dá mais nervoso. Todo vestido de macaquinho, todo vestidinho de mico preto, imagina. Bichinho ali... Você, mesmo assim, mandava ver, não? Eu mandava ver. Não dava. Eu acho que é uma obrigação, assim, sei lá. Eu me imponho. Pra poder, depois, se eu não quiser mais macaquinho, não vou. Gente, eu conversei aqui com a Cristiana Beltrão. Família Beltrão toda é ótima. Já passou toda por aqui. Cristiana, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, obrigada. Daqui a pouco a gente volta. Bravo. Obrigada, obrigada. Obrigada.